No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre herpes zoster, doença conhecida como cobreiro. Você vai saber como proceder quando ocorrer inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. Canal aberto, vai lá, do meio-dia e trinta até uma e meia da tarde. Obrigado.